This kind of creeps so rule O problema Não sei porquê A gente fez esse lobby aqui É, no outro episódio Aqui embaixo tem umas coisas É, aqui são os cabos, galera Que passam do gerador Pro macerator Ou pra outras máquinas, galera E eu tinha E, galera Eu tinha feito macerator só E, cara, eu fiquei muito bolado mesmo Na moral, eu achei muita sacanagem isso Mas fazer o quê? Galera, vamos dar um breve corte Eu tenho que pegar redstone, né E eu não fiz minha mina, galera Então, nesse plano a gente também vai fazer a mina Só vou pegar na caverna lá Redstone e já volto Eu descolei 50 de redstone E eu já abri a porta aqui, fechei Acabei de chegar em casa aqui, né Aqui tinha um creeper, galera Fodeu Fodeu O creeper tá passeando aí de casa Tem outro creeper aqui fora de casa Nossa, explodir aqui não tem problema Aquele cara lá tá dentro de casa, mano Nossa, galera Não, ele vai explodir Tá, firmeza, cara Você é muito legal Te amo Depois a gente arruma isso, galera Na moral Hashtag Vocês devem estar entendendo como eu tô me sentindo, né Porque eu fechei rápido a porta E entrei e comecei a gravar Tem outro creeper já ali Eu vou fechar esse rombo Deixa eu pôr a porta aí, né Aquele creeper maldito ali Cara Na moral Sacanagem esse creeper É Vamos fechar ali o buraco rapidão, galera Vamos fechar com madeira E vamos fechar o chão Que ele quebrou Né Porque creeper são uns desgracentos Vamos fechar aqui Capaz de eu até deixar assim Que ficou da horinha Mas essa horinha não é pra tá aqui Então Deixa a horinha Sorry É Vamos fechar aqui assim, ó Galera Pronto Resolvido o problema Fica até a diferença em nossa casa É Bom Vamos fazer É Nossa fornalha elétrica, né Galera Nossa electric fornance É Bem Vamos fazer O que a gente precisa pra fazer, né Galera A gente precisa de steel ingot Que você faz É Assando ferro Desse jeito E Você Vamos tirar isso daqui E Você precisa dessa machine block, galera É Putz, 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 putz Cadê o circuito? Você precisa de um circuito, galera E você também precisa de uma fornalha Vamos ver se eu tenho pedra aqui Vamos ver se eu não Caraca, galera Que miseria Eu tô sem pedra Eu usei tudo pra subir, cara Vamos Transformar essa stone Em Em pedra, né Opa Deu um bug aqui É Vamos transformar Essa stone Em Pedra Pergulho Pra gente poder É Fazer nossa fornalha De pedra E vocês verem o nível da miséria, né Galera Esse episódio a gente ainda faz É Ué, cadê Putz, mano Esse episódio a gente já faz Nossa mina, galera Pra pegar nossos minérios E coisas do tipo Aqui, ó Vamos pegar a fornalha E a gente já pode fazer Nossa Electric furnace Com isso, galera Então É Vamos colocar ela aqui No bonitinho Galera O que eu achei chato Que as máquinas só podem ficar Nesse sentido Então eu só posso fazer a máquina Nesse sentido E Lá em cima Eu vou continuar, galera Com as máquinas É Bem Aqui a gente tem o electric furnace É Galera O que que ela faz Bem O cara Sente a rapidez Primeiro, galera Olha isso Compara o tempo Que você tava usando É A outra fornalha E essa, cara Não tem Não tem comparação Aqui, galera Fiquei meio boado Que o macerator É uma coisa que eu queria mostrar Pra vocês Que ele é uma coisa Bem da hora E Deixa eu pegar Nossa chave inglesa ali Pra poder começar Fazendo essas coisas Que Opa Errado Aqui Vamos deixar isso daqui, galera Que sinceramente Eu preciso muito disso São coisas Não raras, né, galera Mas são minérios Que eu preciso Borracha também, galera Quando gravei da outra vez Sumiu Do nada Caraca Se eu saio com esse cobre aqui Eu me morro Se eu morrer Cara Eu me mato Eu me suicido Porque Esse cobre aí, galera Meu Deus Foi uma desgraceira Galera Vamos parar aqui O full generator E vamos parar Essas máquinas aqui Vamos deixar Nossa chavinha aqui Ela custa ferro Custa um pouquinho caro Mas fazer o que É... Vamos... Galera O que eu fico meio decepcionado Com o mod É que as vezes Ele dá uns bugs É... Por... Não sei se é por mal Programação Ou... Sei lá Por que, galera Mas as vezes Ele dá uns bugs E acaba não salvando Que você... O seu progresso Tipo Ah, eu peguei isso Eu peguei aquilo Ele acaba não salvando Depois eu vou ligar Nossa... Paisagem dos fundos Paisagem dos fundos Claro Tá certo Nossos... Nossos fundos aqui Com... É... A frente da nossa casa Com... Com... Com a... A nossa plantaçãozinha, né Por assim dizer Eu não peguei madeira Nem... Não, tem madeira aqui Dá pra fazer umas tochinhas Galera Eu quero fazer isso Mais longe da nossa casa Mas não tão longe Então vamos fazer Aqui A nossa mina Vamos mar... Demarcar aqui, né A nossa mina E... Aqui Vamos começar cavando Eu vou cavar de dois, galera Ou de três Não sei É... Mas vamos lá, né Eu vou cavar de dois Aqui que... Acaba sendo mais rápido E a gente bate um papo Aqui Galera Eu quero fazer essa mina Porque... Eu fiquei... Nossa, na moral Eu fico muito bolado Que eu tenho que sair Toda hora Pra buscar minério E é bem... É um pouquinho longe De casa E... Com essa mina aqui, galera Que a gente tá fazendo Hoje, nesse episódio É... Isso vai... Nossa, vai encurtar Drasticamente A minha viagem Em busca de minérios Galera E também Que eu tava precisando De pedra, né A gente já aproveita Aqui A picareta Ter acabado É... Lá na mina Que a gente começou A fazer É... Vamos ver aqui Fazer o que eu... Que eu disse Que eu ia fazer Pra vocês Complexo, né É... Bem, galera Vamos fazer Aqui, galera Achei É o Behave É... Como se fosse Uma casa de abelhas Pra criar elas Bom, a gente já fez aqui É... Vamos ver como tá o tempo O tempo tá estranho O tempo tá estranho, né Fazer o que? O tempo tá estranho Vamos, galera Vamos deixar o nosso baú Eu fiz esse baú, galera Pra poder deixar essa ferramenta Pra mexer nas máquinas Porque mexendo nas máquinas Desse jeito É... É um pouco mais simples É mais simplificado Mexer nas máquinas É simples, simples E simples Mexer desse jeito Vamos colocar isso, galera Aqui atrás de casa É... Vamos ver se não tem Nenhum creeper Ou algum bicho Do gênero Vem então Tchau Morreu É... E caminho A gente já faz um espaço Pra esse item E já faz um espacinho Da hora também Ali pro coisa Que o creeper Abriu espaço Na montanha Pra gente Ele já Fez o trabalho dele, né Agora ele morreu Coitado Explodiu Virou suicida Da Al-Qaeda Triste, né Alguma coisa Explodiu, galera É um creeper Triste, né Galera Eu vou fazer alguma coisa Aqui Pra afastar os creepers Que... Eles acabam explodindo Aqui E acabam estourando O mundo todo Bem, esse daí Não me ajudou tanto Mas o outro Já abriu o espaço Pra mim Fazer... É... Essa parte aqui Então eu vou Meio que cercar Aqui Eu vou tirar Mais ou menos Até aqui Mais ou menos Até aqui E... Dos dois lados E eu já volto Galera Voltamos, galera Já planeio Aqui, ó Bonitinho Ali tem um negócio De abelha também É bem interessante Que legal Eu vou fazer Meio... Galera Aqui atrás Eu vou Acho que eu vou Selar aqui Não sei Eu ainda vou pensar Offline Pra ver o que eu faço Aqui Mas provavelmente Vou fazer um espacinho E... E vai ficar da hora Aqui atrás de casa Opa Bom Aqui vai ter um caminho Que vai levar Pra nossa plantação Que eu vou aumentar Ela também offline Que online Já fica muita coisa Vamos quebrar Três blocos Aqui, galera Pra fazer as coisas Que a gente vai ter que fazer Fora A gente vai ter que fazer A solar panel, galera O que eu pensei É fazer em cima É... Do telhado ali Pra poder Ficar da hora Bom, galera O que eu pensei Fazer aqui É... A gente caçar Umas areias Pra poder fazer Vidro E cobrir Mais ou menos Uma parte aqui Pra gente poder Mais ou menos Ter um pouco De liberdade Atrás da nossa casa É... Sem algum... Algum mob maldito Querer matar gente E coisa do gênero Então vamos quebrar A terrinha aqui Quando eu terminar De quebrar eu já volto Galera, vamos entrar aqui Já terminei de quebrar ali Vamos ver se a gente tem Aquela pedra Aqui A gente pega isso daqui A gente faz Num cantinho aqui Já o nosso Apiário, né Como podemos dizer assim É um apiário Que... Galera, pra quem não sabe O que é apiário É onde você... É apiário, né Certo? É apiário Eu acho que é apiário Vamos fechar aqui Pronto Galera, não vai sair aqui em cima não, tá? Tô brincando Tô... Não é de zoeira também Eu vou fazer Um espacinho aqui pra ele Por enquanto Ele vai ficar Aí, tá Ele não vai ficar Embaixo da terra Mas Ele vai ficar Nesse cantinho aqui Nesse cantinho aqui Vai ficar Nosso Negócio Das abelhas Doidão Pacas E... Galera, vamos dormir ali Rapidinho E a gente já volta Voltamos Galera Acordei aqui Claro Tipo, acordei aqui Eu vou acabar desligando Essa máquina Que eu acho que tá Ligado À toa Tá ligado Tá ligado Tá ligado À toa Vamos A gente tem Bastante energia ainda Vamos ver aqui Masterator Não tem nada É aí galera Desculpem mesmo Nossa Tá morrendo Um bicharado Desgracento ali Galera, tá cheio de creeper Ali Vocês não tem noção Eu vou Vazar rapidinho Aqui E galera O que isso faz Ele Basicamente Ele cruza abelhas Vamos ver O que a gente consegue fazer Com O nosso drone Já cresceu uma árvore Ali Graças a Deus Isso é bom Vamos ver o que a gente consegue fazer Com nossas abelhas Cara Eu quero Cercar muito Isso daqui Galera Vocês não tem noção Porque É muito chato Bom A gente consegue colocar o drone Mas a gente tem que Descobrir Como a gente faz Essa abelha rainha Galera Eu vou descobrir Galera E Quando eu descobrir No próximo episódio Eu vou deixar a abelhinha aqui também São duas coisas Que foram separadas E Galera Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Ou Offline Eu vou terminar o chão E vou Pegar os itens da proteção Começar a fazer aqui Porque esses mobs Sinceramente Estão me irritando muito Porque Cara É muito chato Chegar E o mob Ficar te matando E o creeper ainda mais Galera Que eles ficam explodindo Aqueles malditos verdões Eu vou até Fazer uma cerca Na plantação E colocar Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Galera Não esquece De deixar seu like Ah galera Esqueci também É O A mina Tá pra lá Tá pra lá Eu vou Eu vou terminar ela também Galera Fiquei insuça E Galera É Bem Se você gostou do vídeo Não esquece De deixar seu like É Eu vou Eu vou tentar Fechar essa série Galera Nosso objetivo São Tentar Construir Todas as máquinas O meu Pra mim Pelo menos São Construir Todas essas máquinas Mesmo que elas não funcionem Ir pro Nether Pegar Golstone E Galera Se vocês estão gostando Dessa série Não esquece De deixar o seu like Não esquece De favoritar o vídeo Se você quiser Não é Importante pra mim E não esquece De se inscrever Do canal Galera Se você está gostando Dos vídeos Então espero Que vocês estejam gostando Galera Eu estou amando Esse mod É um dos mods Mais loucos Que eu já peguei Pra jogar Cara Cara Quando você aprende A mexer nisso daqui Galera Eu acho que você Vicia nesse mod Porque você pode Criar qualquer mundo E criar sua fábrica Criar sua indústria E ele ajuda Bastante Galera Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar seu like Seu favorito Então falou pessoal O vídeo de hoje foi esse Até a próxima Fiquem bem